Maiara, Carla, Henrique, Carla, Maraíza, Henrique, quem é Henrique, como surgiu Henrique, seu pai Henrique, como é que veio isso? Henrique é o sobrenome, na verdade, né? Da minha mãe. Da minha mãe. Sua mãe se chama também Henrique. É, eu mirei Henrique. Mas o nome do meu filho, se Deus quiser, vai ser Henrique também, porque já tem Henrique na situação, né? Dessas duplas, quais que vocês são mais unidas? Dessas, Jorge, o que é lá? É, Jorge, o que é lá? É, Jorge, o que é lá? 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 Porque vocês acham que o Jorge é tipo a dupla Jorge e o Matheus. Meu pai, assim. Geneticamente, seria melhor até o Matheus, mas vocês escolheram o Jorge. Mas como é que surgiu esse apadrinhamento? Rolou alguma coisa mesmo de investimento? Rolou, rolou. Ele levou a gente pra Goiânia. Mas o Matheus não? Matheus também, Matheus. Matheus. Os dois, né? Os dois. Matheus é uma pessoa incrível, ele é um ser iluminado, assim. A gente tem muita... Eu tenho paixão pelos dois, assim. Mas ficaria com qual? É pra mim o que eu te faço. Ah, os dois estão casados, né? É complicado, Tatá. A gente não vai falar sobre isso, mas tá na cara que é Matheus. Eu acho que é difícil essa coisa de gêmea, né? De você saber quem é quem. Tá vindo uma, não sabe quem é quem, virou, quer outra. Uma vomitou, é uma da boca da de um, destino da de outro. E dividir um só em destino. Vocês sofrem com essas coisas? De terem que ouvir até hoje as mesmas perguntas sobre como é essa gêmea da Mararaia? Como é que vocês têm essa coisa? Tem gente, pelo amor de Deus, a Tatá só tá fazendo pergunta de gêmea aqui. Isso irrita, sabia? É foda, né? Mas é básico, assim. Mas tem horas que, igual essa pergunta, ai, quem nasceu primeiro? Pelo amor de Deus, gente! Mas quem nasceu primeiro? Eu. Ela foi parto normal e a outra foi na Raba, porra! Já abriu o caminho, tô chegando. Foi cesárea. Mas, gente, imagina te puxar os dois. Mas sabe o que eu acho? Eu fico indignada porque eu não queria ir àquela hora. E ela resolveu ir. E eu tive que ir junto. Olha, pra você ver, eu já tava passando a hora. Eu tenho essa lembrança. Não, você não tem, não. Tem, eu saindo do útero da minha mãe, eu abrindo, assim, a regaçando ela, né? Não quero ir embora! Eu tenho uma gêmea também, pouca gente sabe disso, mas é verdade. Ninguém me usa pro meu pai que caiu esse quadro. Caiu esse quadro, caiu esse quadro. Muito obrigada, você pode vir. Primeiro que eu quero falar sobre essa coisa de ser gêmea, porque eu acho que as pessoas devem insistir muito nesse assunto e devem irritar muito e, ao mesmo tempo, eu vou continuar irritando. Esse é o quadro. Perguntas irritantes sobre gêmeas. Ai, que honra! Não acredito! Como é que é ser gêmea da outra gêmea? Que? Vocês trocam roupas, tiram calcinha pra saber de quem é quem? Total. Inclusive, a gente tava escolhendo agora, agora é mais cedo, um vestido pra gente fazer o nosso DVD e a gente tava assim, um vestido pra... A gente tava escolhendo um vestido, né, pra gente fazer um evento ali e aí eu gostei do vestido e ela também. A gente tá falando assim, e aí, como é que a gente vai fazer? Não, aí a stylist falou assim, Maraíza, sua irmãzinha é Maraíza. Caraca, pegou na chantagem emocional. Aí tá bom. A gente sabe que muitos irmãos brigam, eu tô falando dessa de Cabarra e Luciano, mas vocês têm essa coisa de, ai, primeira voz tem mais um afeto das pessoas, tem essa... A gente se complementa, assim, acho que porque a gente é gêmea também e tem essa... É, quem convive com a gente sabe, assim, dos nossos temperamentos. A gente é bem equilibrada às vezes. A gente aprendeu a conviver, porque, assim, irmão, gente, ficar muito tempo junto dá problema mesmo. Mas ela é minha metade, eu não consegui ver se ela não... Ah, esse beijo, esse beijo, hein. Ah, que lindas. Muito obrigada. Não foi falsidade, viu? Se vocês são gêmeas, por que uma é mais peituda? Eu nem peito tenho, mas, assim, a Maraíza tem menos mesmo. Uma tem menos beijo que a outra. Eu tenho certeza que não é seu, esse beijo. Eu tô com um enchimentozinho muito maneiro, que eu mostro agora. Mentira! Mentira. Que tá cheio de cabelo e cheio de tabaco. Ah, amiga, eu vou fazer isso também. Mas vocês têm um caso raríssimo, desculpa falar, mas de gêmeas que as duas são lindas. Porque tem gêmeas que um é lindo e o outro... Saiu totalmente equivocado, mas pra trás. Oh, gente. No caso, a Maraíza é a mais bonita da dupla. Eu sempre falo assim, gente... Ela é tudo pra mostrar a irmã mais linda do mundo. Eu faço isso no show, eu fico pensando, oh, não, meu Deus. Ainda bem que eu tenho uns 10% dessa beleza, né? Não, vocês são lindas das duas e essa coisa de diferenciar o cabelo me ajuda bastante. A gente fez propositalmente. A vida inteira foi todo mundo com cabelo igual, mas quando foi gravar o primeiro DVD, eu falei, não, vamos dar uma diferenciada. E a Maraíza criou coragem, tá com a tinta no cabelo lá e desde então... Mas eu tô pensando em voltar pra sacanear todo mundo, colocar a mesma cor do dela, só pra me flacenhar. No próximo, né? Se alguém falar assim, errou mais, eu errou! Mas vocês já beijaram o namorado uma da outra por serem gêmeas? A gente já fez piada demais. Tipo assim, o cara chegar, o meu namorado chegar na porta de casa, ela falou assim, deixa que eu vou. E sabe o que que era o pior ainda? A gente tem uma mania, minha mãe, né? Ela compra os pijamas iguais, cara. Ela dá muito pijama pra mim, pra minha irmã. Não, e até hoje é pijama de bichinho, tá? E aí o namorado chegava em casa, os pijamas iguais, a gente igual, né? Mas aí ele falou, não vou comer ninguém. É. Pô, teve um dia que eu tava meio que dando umas namoradas escondidas, na época eu tava começando já a ficar, né, espertinha no negócio. O menino foi... O meu namorado foi me acordar escondido da família, né? A gente dormindo no mesmo quarto. Ah, e sabe como é que ele veio acordar a gente? Era que é o seguinte... Ele acordou a gente não, acordar... Me acordar, amiga. Ele me acordou, na verdade. É que a gente tava, ó, é assim, a gente tava numa cama e aí ele tentou acordar a gente pela janela. Não, eu tinha que acordar escondido, porque a Mayara era um leão. Ele pegou um cabo de vassoura, porque ele não queria entrar no quarto. Cutucou a Mayara. Ele me cutucou com um cabo de vassoura. A Mayara quase quebrou a casa inteira, acordou todo mundo. Eu quero ir lá, né, dar umas namoradas escondidas da família. Ela simplesmente me entregou, porque o que a gente ia fazer? Uma cutucou, enfiou? Ele... Não. Ah, tá, deu uma cutucada, não. Não, amiga. Eu não gosto. Tipo na costelinha aqui. Ele não enfiou em lugar nenhum o cabo de vassoura, tá, amiga? Ué, gente, é uma delícia. Você vira um grande bonecão do posto e sai pra aí, você se divertiu. Foi lá e cutucou. Eu devia ter ficado calado, né?